Folga reagiu ao assalto e atirou no bandido direto para São Paulo com ele, Lucas Padula, que está posicionado ao vivo e vem aqui trazendo para a gente. Dudu, olha as imagens que o telespectador assiste a partir de agora aconteceu em Santos. Momento então em que o policial de folga caminhava pela praia, ali pela avenida Maria Ribeiro, na cidade de Santos, Canal 1. E aí ele estava caminhando de folga quando percebeu que suspeitos em bicicletas passaram próximo a ele. Ele passou pela primeira, passou pela segunda, na terceira vez acabou sendo abordado por esses criminosos. De imediato ele não teve uma reação, então dois dos três criminosos conseguiram pegar ali uma corrente e uma pulseira. Na sequência um terceiro criminoso apontou uma arma para esse policial e ele então acabou reagindo e atirou contra esse criminoso que caiu no chão juntamente com a sua bicicleta. O SAMU foi acionado, uma investigação é claro começou a ser feita, esse suspeito foi levado ao hospital, passa bem depois da delegacia e segue agora, Dudu, à disposição da justiça e a delegacia investigando esse caso, Dudu.